Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Qual o seu nome? Gil e Liana. E o seu? Gabriela. Vocês são da onde? Eu sou da Praia Brava, Itajaí. E você? Estou aqui mesmo, Nipsas, moro aqui. Como que é curtir uma balada de frente pro mar? Cara, é a melhor balada que eu já fui. Já fui muito em Curitiba, já fui muito em outros lugares. É a melhor que eu já vim, pode ter certeza. É irado, é melhor. É o melhor bali-hai de todos. O que mais te chama a atenção aqui no bali-hai? Eu acho que o estilo, tá ligado? A praia, a galera, é tudo muito massa. Eu curto. Uma nota de 0 a 10 estão pra casa? 1.11! Tem! Galera que tá em casa curtindo uma praia. Tem uma bali-hai que aqui é legal. Tá irado. Pra ter gente bonita. Tá irado, muito bom, sério. Manda um beijinho pra galera. Beijo, mãe. Beijo. Vou falar em gente bonita. Olha só, Fabiana, dá um close nas duas meninas. Todas as meninas lindas. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Jéssica. Seu nome? Mel. Mel e Jéssica. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês são da onde? Curitiba. Curitiba? São meninas super lindas, né? Como é que é Curitiba? É bacana? Pra curtir lá também? Ah, é muito legal. Eu nasci lá, agora eu tô morando aqui em Penha. Mas minha prima sempre vem pra cá pra gente vir aqui no Bali-hai. É bom que é sempre balada garantida e diversão qualquer dia da semana, né? Sacana. Fala um pouquinho da casa pra mim. O que vocês acham da casa? Ah, é ótimo. Acho que é a cara do verão, né? Todo verão é... Ah, Bali-hai é sempre verão. É balada. É bem verão, amor e natureza. O que mais vocês gostam aqui? Eu acho que é o ambiente mesmo. Assim, é o ar livre, enfrenta a praia. Tipo, é muito bom. Vou pedir então pra vocês fazerem um convite pra galera que tá em casa assistindo vocês. Pra quem não veio, perdeu, né? Então, faz favor. Pois é, venham pro Bali-hai, que o Bali-hai é a melhor música. É um clima de verão, de calor. Muito bom. Lembra o Bali-hai, porque verão sem Bali-hai não é verão. Olá, tudo bem com vocês? Tudo. Ótimo. Vieram da onde? Curitiba. O que que tão achando do Bali-hai? Maravilha. Mas tá voltando a mim bonito nesse lugar. Vieram curtir ou pra arrumar namorado? Curtir! Então manda um beijo pra galera que se liga no programa. Beijo! 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 E no meio de tanta gente eu encontro uma dupla conhecida da galera sertaneja, Fábio e Juliano, tudo bem? Beleza, beleza galera do Freeway, um grande abraço ao Vanderluiz aí. Mais uma vez aqui no Bali High, sucesso total. Tudo bem? Tudo beleza Douglas, é um prazer mais uma vez a gente tá dando essa entrevista maravilhosa pro programa Freeway, um abraço ao Vander, a galera que curte Freeway, e a você aí que tem portas abertas agora no Freeway. Como que é tocar de frente pro mar, uma balada diferente pra vocês né? Rapaz, não tem explicação, o ano novo foi sucesso, sertanejo no Bali High realmente tá sendo um sucesso, no ano novo rapaz amanhecemos vendo esse marzão e a galera curtindo sertanejo, que é uma coisa que tá na moda, só você que tá em casa vem pra cá pro Bali High pra ver como é que é legal. 3. 3. 4. 4. 5. Nosso contato pode entrar no nosso site www.fabijuliano.com.br E também tem o nosso telefone, é 88040161, pode falar com a Kate. Então a dupla, Fábio e Juliano também estão ligados no programa Freeway? Direto, estamos sempre ligadinhos lá no Vander, com você agora, Fernandinho e a galera toda do Freeway. Mande um abraço ainda para a galera que está em casa assistindo vocês aí. Um abraço Freeway, vem para o Barney High e assista o Freeway. Beleza galera? Um abraço. Mande um abraço. Mande um abraço. Quem tem o papo, quem é que é amor, se você vai cair, não desce o terror e não vai te dar. Eu sou um sentimento, eu chego da vida, mas como eu não vou poder te amar, mas como eu não vou poder te amar. Eu sou um sentimento, eu chego da vida, mas como eu não vou poder te amar, mas como eu não vou poder te amar. Eu sou um sentimento, eu chego da vida, mas como eu não vou poder te amar, mas como eu não vou poder te amar, mas como eu não vou poder te amar, mas como eu não vou poder te amar. Eu sou um sentimento, eu chego da vida, mas como eu não vou poder te amar, mas como eu não vou poder te amar, mas como eu não vou poder te amar. Eu sou um sentimento, eu chego da vida, mas como eu não vou poder te amar. Eu sou um sentimento, eu chego da vida, mas como eu não vou poder te amar, mas como eu não vou poder te amar. Come on, ladies Come on, ladies